Deslumbrante e mais com cacos pelo chão Sofrimento e dor que escondi ao sorrir Pura gratidão em meio ao rancor Noites que passei sem dormir, querendo partir Momentos felizes que se forem e não percebem Onde estamos? Depois de tanto tempo tentando te conhecer Como dois estranhos vagamos sem direção Onde estamos? Onde estamos? Tudo é como uma longa via A propósito sobre onde estamos indo Será este lugar que eu quero estar? Se for pra ir, me deixe partir Mas se for pra ficar, apenas me dê um motivo pra continuar Sem parar, apenas, andamos sempre sem rumo Nossa história é quase uma novela ou filme Sei, eu sei, eu sei, lembranças se vão Tudo acabou, tudo acabou aqui A nossa conexão Tão natural se foi Onde estamos? Depois de tanto tempo Tentando te conhecer Como dois estranhos vagamos sem direção Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Tudo é como uma longa viagem Por que você e eu? Por que você e eu Nos ferimos nesse amor? Quanto mais preciso Quanto mais preciso Vagarei no te encontrar Onde estamos? 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 Tudo é como uma longa viagem Nessa noite nós Nós sonhamos nossos sonhos Mas agora eu já não sei Onde estamos? Amor